Música Nós vamos falar agora aqui de um tema que envolve função do seu Nubel, que é essa história de valor máximo e valor mínimo, que tem a ver com o nosso x do vértice e y do vértice. Eu estou de camisa preta, no canto aqui da tela de óculos, e tenho um painel ao meu lado aparecendo o conteúdo. A minha função do segundo Nubel tem essa aparência fx ax a segunda mais bx mais c. Esse a, b e c são números na função do segundo Nubel, só que o a não pode ser zero, e não pode ser zero porque se for zero, a função será do primeiro e não do segundo. O gráfico da função do segundo Nubel é uma curva chamada de parábola. Essa parábola tem concavidade, poderá ter, né? Concavidade para cima quando o A é positivo e concavidade para baixo quando o A é negativo. E a aula, basicamente, tem a ver com esse cara, com a minha concavidade. Como assim? Se eu olhar para essa parábola que está aparecendo aqui à nossa esquerda, por exemplo, eu tenho aqui a minha situação de uma parábola e eu tenho o vértice. Esse vértice é um casal. Esse casal é o x do vértice, anote aí, menos b por 2A e o y no vértice menos delta por 4A. Nunca vai mudar. Se você hoje se aborrecer na vida, não, eu não vou aprender isso aqui. Porque daqui a um mês o x do vértice é o mesmo, menos b por 2A. Daqui a um ano será o mesmo. Então, quem vai decidir o momento que vai aprender é você. Que o x do vértice sempre será menos b por 2A e o y no vértice menos delta por 4A. Eu vou dar um conselho para você. Eu aprenderia agora. Vou dar um conselho de quem não gosta de estudar. Eu não gosto de estudar. Eu gosto de fazer outras coisas. Por quê? Porque eu gosto de estudar. Quem gosta de estudar vai ficar estudando a mesma coisa toda vez. Então, se você estudar agora valendo para aprender, você não precisa mais ficar remoendo isso aqui. Você vai estudar outras coisas que você talvez goste mais, apesar de eu gostar. Entenda bem. Não gostar de estudar não quer dizer não saber. Ou seja, porque hoje em dia tem várias oportunidades. A gente pode estar fazendo outras coisas, aprendendo outras coisas novas e não ficar voltando sempre ao mesmo tema. x do vértice menos b por 2A e y no vértice menos delta por 4A. Show de bola? Esse é o vértice. O que tem a ver? Tem a ver o seguinte. Imagina só. Eu tenho essa parábola com concavidade para cima. O que é a concavidade dela? Amor, eu nunca entendi. É essa abertura da minha parábola bem aqui. Eu tenho uma abertura voltada. Vou colocar uma setinha aqui. Uma abertura voltada para cima. A concavidade é essa abertura dela aqui. Uma abertura para cima. Côncava para cima. E ela é côncava para cima quando o A é positivo. E daí, professor? Daí o seguinte. Quando você olha para o y vértice aqui. Aqui eu tenho o y vértice. Porque é um casal. Eu tenho o x do vértice. Pega a visão. E eu tenho o y do vértice. Eu gostaria que você notasse que o meu y do vértice. Vou colocar uma cor mais forte aqui. Deixa eu afinar. O meu y do vértice está bem aqui. Eu tenho os valores do y. O meu y do vértice é esse cara bem aqui. Esse cara é o menor valor de todos os y. E esse y vértice é valor mínimo. E eu gostaria que você entendesse que essa história dele ser valor mínimo é consequência do desenho. Que é consequência do sinal do A. Eu estou querendo que você me entenda que quando eu tenho uma parábola, eu poderia ter uma parábola aqui com uma concavidade para baixo. Estou desenhando aqui uma parábola com concavidade para baixo. Eixo x, eixo y, e aqui você chega e vai desenhar uma parábola com concavidade. Deixa eu fazer ela bonitinha. Vamos tentar fazer de azul aqui. Minha parábola com concavidade para baixo. Está aí. Essa minha parábola vai ter o vértice. Só que o vértice está aqui em cima. Esse é o vértice. Eu vou ter sempre o parceiro x do vértice e bem aqui o y do vértice. O que é que a gente percebe pelo poder da fé? Como a gente brinca, né? Pela fé, a gente percebe que eu vou ter um cara que é o y vértice, que ele é o maior valor de todos. Ele é o maior valor de todos. Então, esse meu y vértice aqui, ele é um valor máximo. Olha só o esquema que eu estou te dizendo. Que essa história de máximo e de mínimo depende do meu desenho. Basta você olhar para a carinha. Eu fiz uma caretinha bem aqui. Um rostinho sorrindo, um rostinho murcho. Triste bem aqui. Nesse rostinho feliz, eu tenho o queixo. Esse queixo é o vértice. E esse queixo aqui é o valor mínimo da parábola. O valor mínimo. E esse outro queixo aqui é o valor... Queixo não, né? Essa parte aqui, da parte que não tem muito cabelo bem aqui, é o meu vértice. E ele é o valor máximo. Então, eu vejo os alunos achando assim. Ah, é máximo, é o y vértice. Não tem nada a ver isso. Essa história de máximo ou mínimo está associada com desenho. Se o meu desenho está sorrindo, valor mínimo. Se você está triste, o valor aqui é máximo. Ah, Mura, tudo bem. Eu já entendi isso. Mas eu não compreendi qual dos dois eu tenho que calcular. Vou te contar uma coisa. Se eu quiser saber o valor máximo ou valor mínimo... Anote aí. É sempre o y vértice. O valor mínimo ou máximo é o y vértice. E o cara, né? Ah, quantas horas? Qual o tempo, né? Para que o valor seja máximo, o cara que provoca o valor máximo ou mínimo é o x do vértice. Mura, eu quero saber mais sobre isso. Então, vai fazer o seguinte. Você vai anotar esse painel que eu volto em 5 segundos. Vamos observar essa questão. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte fórmula. Ele deu uma função. Essa função aqui já veio na sua questão. Considerando o custo em reais e x a quantidade. Isso é muito importante você marcar. Eu gosto de estudar marcando as coisas. Desculpa ser muito colorido para você. Tem gente que reclama de tudo. Ah, é muito colorida essa aula aí. E x é a quantidade de unidades produzidas. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Olha, deixa eu marcar de lilás. Eu quero saber o seguinte. Qual a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo? E qual o valor desse custo mínimo? Moura, como é que eu tenho que fazer essa questão? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai montar. Primeiro, você vai escrever a função C. A função C será x a segunda menos 80x mais 3 mil. Está aqui a função C. Essa é a função custo que ele falou. Por isso ele até chamou de C. Ele quer saber. Ah, professor, por que ele falou mínimo? Sabe por que ele falou mínimo? Porque o A é positivo. Como assim? Observe que o A, bem aqui, ele tem um sinal de mais. É 1. Ele é positivo. Se o A é positivo, eu estou feliz ou estou triste? Ah, Moura, deixa eu ver a carinha. Olha, quando o A é positivo, o A é 1. 1 é um número positivo, maior que zero. Está feliz? Então, bem aqui, eu tenho esse esquema. Essa carinha, bem aí. Então, esse cara, que é o queixo. Olha o queixo, bem aqui. É valor mínimo. Então, é por isso que ele fala mínimo. Então, esse mínimo aí é por causa do desenho. É por causa que o exemplo que ele deu é uma função com A positivo. Agora, eu vou te explicar. Determine a quantidade. Olha, quem é a quantidade? Ah, professor, a quantidade é o X. Então, se ele quer o X, que é essa quantidade, se você quiser o valor do X, o cara que provoca o valor semínimo, Então, basta você calcular o X do vértice menos B dividido por 2A. Essa é a jogada. Menos o valor do B. Quem é o valor do B? Menos 80 dividido por 2 que multiplica o valor do A, que é 1. Então, é assim. Então, eu vou achar o X do vértice. E agora, eu tenho menos versus menos, vai dar mais. X do vértice, ele vai ser 80 dividido por 2. E esse cara vai dar 40. O que 40 quer dizer? É 40 unidades. Então, a situação é assim. Qual a quantidade de unidades produzidas? Para que eu tenha custo mínimo, eu tenho que produzir 40 unidades. Coloca aí a resposta. Temos que produzir 40 unidades para que o custo seja mínimo. Vai ter uma outra pergunta. Qual o custo mínimo? Quando você quiser saber o valor do custo, eu já te falei, o valor. Não interessa ser máximo ou ser mínimo. É o Y vértice. Uma outra dica. Moura, eu sempre erro isso aí. Basta você lembrar que o meu custo é o C. E esse C, olha só essa dica. É só o TOD. Só para você. Esse C está ocupando o lugar por direito do Y. Toda vez que você começa a estudar, você chama a função Y. Y, Y. O C está ocupando o lugar dele. O que isso quer dizer? Que o meu Y é o custo. E se eu quero saber, no caso, o custo mínimo, eu tenho que achar o Y do vértice. Então, aqui eu vou achar o Y do vértice. Qual é a fórmula do Y no vértice? Menos delta por 4A. Ih, tem que fazer o delta primeiro. Você chega bem aqui. Vai calcular o delta, que é B à segunda, menos 4AC. Vai ficar o B. Quem é o B? menos 80 a segunda, 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 3.000. Então, meu delta vai ficar menos 80 a segunda, base negativa, expoente par vai dar positivo. 80 a segunda é 8 vezes 8. Muito bom. 64. Só que você dobla a quantidade de zeros. Então, 6.400. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, 12.000. Então, eu tenho que fazer 6.400, menos 12.000. Vai dar menos 5.600. Agora sim. Qual é o valor do Y no vértice? Menos delta, menos delta, dividido por 4, vezes o valor do A. Legal? Agora, você vai colocar aqui o seguinte, menos o valor do delta. Vamos colocar o valor dele? Menos 5.600. Como é negativo, coloque entre parênteses. Por 4 vezes o valor do A, que é 1. Menos versus menos é mais. E aí ficou 5.600 dividido bem aqui pelo número 4. Dividir por 4, se você não sabe, é a metade da metade. Você pode pegar esse bisu aí, tá bom? Mas pode pegar aqui também 56, pensar em 56 dividido por 4. Vamos lá. Qual é a metade aqui? Eu posso pensar assim, ó. Metade de... Se fosse 5.000, né? 5.000 dividido por 4. 5.000, né? Vamos tentar inventar uma maneira de cá. Você pode fazer como você quiser, tá? 5.000 dividido por 4. Metade 5.000, 2.500. E a metade, 1.250. Mais 600, divide por 4. A metade da metade, 150. Então, olha uma maneira de dividir aí. E aí você vai ter o valor aí, 1.400. Mas também poderia ter pego aqui a visão. Eu vou dividir 56 por 4. Que nem é 56 por 4? 14. E aí você encaixa dois zeros. E aí tem várias maneiras. Você pode comentar aí como é que você fez. Qual foi a sua maneira. O importante é... 1.400 é o custo mínimo. E eu preciso produzir 40 unidades. Para verificar se você entendeu, você vai resolver agora essa questão aqui. Mesma ideia. Ah, professor, por que veio falando em máximo aqui? Olha para o A. O A é negativo. Concavidade para baixo. Se eu tenho concavidade para baixo, bem aqui vai ser a história do máximo. Mas você vai resolver da mesma maneira. Comente aí. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.